Eu boto o valor que a sua vale, diga que dá febre Já começou mentindo, dizem que dá 100 gramas Diga que dá febre a corrente Eu botei foneu de 30 gramas na sua medalha que só tem 10 Bota a corrente, eu vou botar o dinheiro nela O que a sua valeu? Se tiver 10 Se a corrente dele valer 20 mil, você bota 20? Eu boto 20, tá com medo rapaz, tá enquadrado Tu não fala macho por ele Se a corrente do peixe valer 20 Não, pera aí, pera aí, eu vou fazer diferente Eu não falo por ele não Naquela vez nós perdemos 50 mil Não importa, hoje meu pai já jogou 25 E agora eu já pesei a corrente E ele que diz o tanto Ah, não sei o que o peixe Beleza Aí vem Tua corrente pesa o que? Aí vem, é fofa, é de moeda Vou fazer diferente Não, não precisa, não Vou fazer diferente O que vale é o peso, tá valendo? Tá valendo, a minha é tua Tira, tira A diferença da sua eu vou botar, vem Então e pronto Se a tua der 63 e a minha der 100 Eu boto mais 40 Pronto, tá valendo Que importa é o ganhador, valeu Tira em casa Tira em casa, que a gente tá me dando tirar de casar Tira em casa Se eu ganhar Tira em casa e eu pago a diferença Pronto Uê, macho Você só pega a minha É Você mexeu com o doido Essa vai ficar guardada com o Chefão Vai deixar a palavra O que faltar da dela ele vai botar A minha é cento e três, se pesar oitenta ou noventa e três, ele inteira, e se ele ganhar, eu só entrego o que vale a dele, ok? Se a minha vale cento e três, e a tua ouro vale sessenta, eu vou te dar cê, hein? Não, ele disse que o que faltar da dele, ele vai pagar de pareça. Então tá valendo todo, pronto. Se você que tá valendo, tá valendo. Melhor de tudo, bota uma high looks na outra. Diga que tá pego, uma na outra. Ei, cavalo! Diga que tá pego. Tá pego uma high looks na outra, bota. Valeu, valeu, valeu. Casal o que? Uma high looks na outra, valeu. Eu tenho que ver a minha, essa era? A dele aqui. Não, tu cantou uma na outra. Ei, 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 ei. Tu cantou uma na outra. Não, tu cantou uma na outra. E aí, o cara? Não, tu cantou uma na outra. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Vai a corrente na outra. Preço com preço. Eu boto o dinheiro nela. Eu vou pagar a minha corrente de volta. Ele já tá confundindo a sua. O cara vai corretando com medo. Vem com esses blá, blá, blá. Tô com medo e vem com esses blá, blá, blá. Por que que a sua corrente? Você teve que fazer eu botar a diferença. Agora eu vou botar a minha que vale mais. A dele que vale menos que a minha. É, e tu disse. Que eu boto uma com a minha na outra. Agora tu tá perdendo a cabeça. Por que eu tô pensando em cadernão zero? Então deixa de conversar a bosta. Você joga a sua, é luxo? Agora eu vou pagar o preço de tabela. Agora tu tá perdendo a passagem. O preço de tabela. Carro com carro. É... E a corrente tá vago pra ter nozzume mesmo. Tá, a corrente já colou. Eeeeeeeeh! Então... Tu ama o peixe. Tu ama o peixe. Eu não amo não, eu sou do jogo. Eu apoio. Eu sou do jogo. Passa chuva ou passa sol. Eu tô doido pra pegar o Gordito Fazendo uma caldeira de comer Sobe o jogo pra mim Eu vou entrar o rei E se quiser subir o jogo pra mim O meu milhão tá pego Subir pra mim O meu milhão tá pego É só o vinho que não ganha de ninguém E uma pra postar Posta que ele tá correndo no jogo Joga o jogo pra meio milhão Meio milhão do peixe Joga pra meio milhão do peixe É o neg banca não É meu neg banca não Bota pra meio milhão nosso jogo Bota pra meio milhão Com respeito e tu Tu que é frouxo Tu fala que é casado Seu maluco ali vai ver Não, não, não Não, não, não Mas lá no Brasil é igaragão que bateu nele Fica calado Fica calado Só pra meio milhão o jogo Tu não falou em apostar em Raylux Só pra meio milhão Só pra resumir Eu conheço da época Eu nem sei Os porra eu tô jogando é do meu Quando eu era liso Eu joguei mais você Eu joguei mais você Meio milhão o jogo dele Vamos fazer uma dupla Meio milhão Meio milhão do peixão Olha o pecarinho dele Esse perdido Abra a cara rapaz Não vai sair nada aí Relaxa Você não sabe quem tu é Quem não corre boi não Eu vou comer os bois Gostei da tua resposta Eu não vou comer ele Tá bom Tá bom Silêncio Puta bagunça no meu caminhão Tá tudo errado Só zoar Já tá demais Tá Eu já apareci com você Com a Betisport Eu contra ela Bote mais cem Bote mais cem Bote mais cem Botei Hoje que você me botou lá em cima Eu não vou jogar Dá uma babadinha em tu Dá uma babadinha em tu Babada não Já tá feio vocês dois Não mas agora vocês dois Já